Olá, recentemente a SEGA ela fez uma live sobre o Mega Drive 2 Mini Colecionador, fala pra gente o que foi anunciado Bom, eu e essa galera aqui, ó, botaram a vida em perigo junto comigo A live começou 8 horas da manhã e a SEGA ela mostra uma votação de 1 a 61 Que são 61 jogos dentro do Mega Drive 2 Mini E nessa votação fala-se sobre os melhores jogos que a galera mais gostou Lembrando que essa votação não sabemos afirmar, mas podemos dizer que ela foi exclusiva do Japão Pois alguns compradores não tiveram acesso a essa votação Então ainda não sabemos como ela foi realizada, de que maneira que aconteceu Mas o interessante é que tiveram algumas perguntas, né? A primeira delas é a de gênero, se você é homem ou mulher Tivemos a pergunta aí de qual é o melhor jogo, né? Qual gênero de jogo você mais gosta A qualidade de imagem, a interface Tivemos perguntas também sobre a embalagem, né? E por que todas essas perguntas, né? Também tivemos sobre o som, né? A qualidade de áudio, né? Por que todas essas perguntas? Porque a SEGA, diferente de outras empresas, ela ainda se importa com o seu público, com o seu fã E é de extrema relevância dizer que a SEGA, ela pegou e demonstrou o resultado de votação De quem comprou o Mega Drive 2 Mini Claro, eles querem vender mais Só que pra eles venderem mais, eles tem que mostrar também o número de satisfação da galera Que comprou e o que achou do produto Tem muita gente que acompanha canais de YouTube assim como o meu Mas também essa é a opinião sincera de quem realmente já comprou o console E participou dessa votação Tá? Mais uma vez, uma votação exclusiva do Japão, né? Mostrou vários jogos, né? Qual foi o jogo que ganhou nessa votação? Foi Space Rari E eu, tecnicamente, não concordo Porque eu acho esse jogo bom Mas, Space Rari, ele está à frente do seu tempo Porque ele é um jogo de 1985 O Mega Drive lança em 88 Então, quem tinha um Mega Drive em 88 Tinha um arcade em casa Então, tipo, o jogo ele ganha Porque ele tem essa... Ele trabalhou nesse período O Alien Soldier, se eu não me engano, ficou em 14º É um jogo extremamente louco Mas pegou já no final da vida do Mega Drive Então, Space Rari, ele ganhou lá Por ele ter essa nostalgia Mais próxima com os japoneses Com os seus arcades na época E tudo mais, tá? E um dos anúncios mais importantes dessa live Né? Antes disso, eu falo pra você que é novo aqui no canal Se inscrever, deixar seu like Porque isso me ajuda demais, tá? Eles lançaram um... Um... Como é que fala? Um livro Vão lançar um livro Aparentemente, deu a entender que eles vão lançar um livro Personalizado do Mega Drive Tem um... Arquivos de música Book Né? Eu não entendi se esse arquivo seria um CD Mas aparentemente, ao que tudo indica, vai ser um CD Né? Com trilhas sonoras de Mega Drive Eles também anunciaram Eu achei bem interessante Tá? Mas quem é fã de Mega Drive Com certeza vai comprar Sim ou com certeza? Põe no comentário Certamente Né? E aí Eles também fizeram um anúncio de duas mochilas Né? Uma de alça e a outra sem alça Uma de couro e a outra aparentemente de pano Tá? Também com a temática de Mega Drive Eu achei muito foda isso aí Achei sensacional Tá? E também a gente vê O anúncio mais foda de todos A SEGA fez uma pesquisa muito importante Né? Que no meu ponto de vista É o pontapé inicial Pro SEGA Saturno Tá? E é o pontapé inicial Para o Dreamcast SEGA Saturno Dreamcast Até porque eles falaram assim É... Fizeram uma pesquisa É... Se a SEGA lançar Um novo console mini Semelhante ao Mega Drive 2 mini Você compraria? 58% das pessoas 845 pessoas voltaram Que sim, com certeza Comprariam um novo console mini E o que que isso dá a entender? Dá a entender que a SEGA Pretende lançar um novo console Qual é o novo console Que a SEGA vai lançar? Uma Temos duas opções SEGA Saturno Ou Dreamcast Game Gear já foi lançado Uma versão micro Mega Drive mini Próximo console a ser lançado É o SEGA Saturno O SEGA 32X Foi abandonado com sucesso Tá? E o SEGA CD Ele tá incluso Dentro do Mega Drive 2 mini Então o próximo console É o Saturno Por que o próximo console É o SEGA Saturno? Escrevam as minhas palavras O colecionador Foi o primeiro a falar SEGA Saturno mini Vai ser lançado Em 22 de novembro De 2024 Por que colecionador Essa data? Da onde você tirou? O SEGA Saturno Completa 30 anos Então a SEGA Pode sim lançar Certamente Um SEGA Saturno mini E já fez a pesquisa 58% das pessoas Que compraram Mega Drive 2 mini Vão comprar um SEGA Saturno mini Isso foi 845 pessoas Que já confirmaram A compra De um novo console mini Isso porque Foram as que votaram Tem pessoas que Compraram o console E não receberam O convite de votação E tem outras pessoas Que compraram o console E nem tão sabendo Desse convite Então tem os que Compraram e votaram Tem os que compraram E não votaram Tem os que compraram Nem saber que tinha votação E tem muitos Que não fazem nem ideia De votação Nem nada Só quer comprar E tá com o especial carregado E esperando a hora chegar Então Cara Você que é novo aqui no canal Se inscreve Porque a gente tá aqui Profetizando aqui O lançamento do Saturno mini Para o ano que vem E já tem Tecnicamente Uma data Já é pré-lançada De lançamento Com certeza Já tem uma data Já específica Para o ano que vem Que os caras Vão botar para atorar Aí Colecionário Por que eles não lançam agora? Porque tipo O Saturno agora Ele vai fazer 29 anos Então não é tão legal Da hora é fazer uma edição Comemorativa de 30 anos Do Sega Saturno E aí sim Vai ser interessante Para carai Porque daqui até lá O Mega Drive Mini Já parou de vender E o Saturno Mini Entra como Carro-chefe oficial De console mini da Sega Claro A gente tem que levar Em consideração Que A Sega Ela tá trabalhando Devagarzinho Mas vai dar certo Esperamos que Seja isso mesmo Um Sega Saturno Mini Seja aí Cheio de jogo Teve um borracho Que comentou bem Que eles poderiam lançar Com entrada para cartão No estilo Ever Drive Cara Se a Sega fizesse isso Ia ser uma mão na roda Porque você ia chegar Ia ter aquele console mini Ia colocar o jogo Que você quer Ia ser feliz Já é um hardware Que ela não vende mais Então ela não tem nada A perder né Essa é a minha opinião Gostou dessa notícia? Você acha que a Sega Vai lançar O Sega Saturno Mini Com essa Pesquisa que eles fizeram? Põe pra mim No comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Assistiu o vídeo inteiro? Então deixa a palavra-chave Saturno No comentário Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Vou saber que você É um borracho emocionado Veja os últimos vídeos Cards estão na tela Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo Com o Pix Claro É só se você quiser Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos